MÚSICA MULHERES APAIXONADAS ÚLTIMA SEMANA Eu não quero mais tentar e desistir. É o nome. Definitivo? É o nome definitivo. Heloísa perdeu as esperanças de reconquistar Sérgio. Eu acho que não sei atrás dela, porque a pessoa não vai fazer alguma besteira. E acabou fazendo uma grande loucura. Meu Deus, ela vai entrar no mar. Corre, Sérgio! Nesta quarta, depois do Jornal Nacional, Mulheres APAIXONADAS